Meus amores, no vídeo de hoje eu estarei mostrando essa peça que é linda e maravilhosa, tá? Fiz jogos de suplá e essa toalhinha aqui, olha só, pega a visão nessa maravilha. Aqui é apenas um detalhe dela na decoração, então vamos lá para o nosso vídeo, vem comigo! Já tem vídeo aula aqui no meu canal, tá? E vou estar deixando o link aqui para vocês. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando aqui mais um vídeo para vocês, onde estarei mostrando essa peça aqui linda e maravilhosa, tá? Eu fiz um total de seis suplás, mas é que eu estarei mostrando um só, tá? Ele serve como suplá e como toalhinha de mesa também, centro de mesa, tá? E esse suplá faz o maior sucesso, acredita! Rápido, fácil, econômico e como você já sabe, o efeito visual maravilhoso! Mas antes de iniciarmos esse vídeo aqui, peço para você que se inscreva no meu canal, deixe like e ative o sininho. Então, vou estar passando alguns detalhes dessa peça linda e maravilhosa para vocês. Como foi o jogo, eu vou só estar aqui mostrando em detalhes uma peça, tá? Porque não vai ter necessidade de eu estar mostrando todas as peças, porque todas são iguais. Então, vou contar alguns detalhes para vocês. Utilizei o barbante de numeração 6 na cor preto e mostarda. A agulha que eu utilizei foi a número 3,5. Meu ponto, como você já sabe, é frouxo e eu estava utilizando por muito tempo a agulha número 4. Eu passei a utilizar a agulha 3,5 e estou adorando o resultado. Esse suplá aqui, ele ficou pesando 110 gramas, tá? Então, achei assim um peso ótimo. Ele ficou medindo 40 centímetros. Gostei do tamanho e gostei do peso também. Gastei pouco material. E vocês podem estar fazendo essa peça de uma cor só, tá? Eu já fiz aqui no meu canal também ele na cor cru, na cor vermelho, na cor pink. Pode estar fazendo aqui, ó, de duas cores, como eu fiz aqui. Esse suplá aqui também tem o nome de suplá girassol. Vocês podem estar fazendo aqui, ó, ele marrom e aqui com amarelo ouro. Como eu não tinha nem o marrom, nem o amarelo ouro, eu resolvi fazer essa adaptação de cores. Eu fiz ele em preto e mostarda. E achei que o resultado ficou bom. Pode estar fazendo ele cru com rosa bebê, cru com vermelho, cru com preto. Então, vocês têm aqui também uma infinidade de cores. Esse meio aqui, vocês podem estar utilizando sobras também de barbante. Está fazendo esse meio aqui colorido. E essa ponta aqui, e essas partes aqui, ó, onde estão em mostarda, vocês podem estar fazendo de uma cor só. Que aí, vocês vão estar eliminando as sobras e fazendo peças maravilhosas. Já fiz também com sobras e foi um sucesso. Então, aqui, ó, mais um pouquinho dessa peça. Então, essa peça hoje vai ser utilizada aqui na decoração como um centro de mesa também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só como já está ficando aqui. Tá bom? Então, e vou colocar os outros suplás à volta e vou arrumar a mesa, tá bom? Não sei se vai dar tempo de mostrar pra vocês, não. Que eu vou ter que dar uma saídinha. Não sei se vai dar tempo de eu mostrar pra vocês o final aqui da decoração. Olha só que delicadeza que ficou essa peça. Bom, e aqui eu vou dar pra vocês a sugestão de preço. Essa toalhinha aqui, eu estou cobrando agora... Bom, de 25 a 30 reais, eu acho que tá um preço bom. Tinha um preço bom. Mas não quer dizer que vocês vão ter que cobrar esse preço. Vocês vão trabalhar aí com a região de vocês, tá? Com o material que vocês compraram. Se vocês compraram um barbante mais caro, não vai ter lógica vocês cobrarem... Vocês cobrarem um preço baixo nessa peça. Mas assim, o preço é individual, tá? Depende de região pra região, depende do preço que vocês compraram o material de vocês. E depende também do preço que vocês quiserem cobrar, tá bom? Aqui é apenas uma sugestão e espero muito que vocês gostem dessa sugestão. Mas não leve como preço fixo, tá bom? E já falo pra vocês que estarei atualizando meus preços porque o barbante aumentou muito. Aumentou muito de preço, então tá difícil de você procurar manter esse mesmo valor, tá? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Beijos, até o próximo vídeo e tchau!